Em 2021, estudiosos de Harvard fizeram uma pesquisa com vários editores de vídeo e eles chegaram à conclusão de que 97% dos editores gastam mais tempo procurando a música ideal do vídeo do que editando pra valer. O mais incrível disso tudo é que isso é mentira, mas eu tenho certeza que você se identificou, né? É normal, a gente gasta tempo mesmo porque a gente quer encontrar a música perfeita que se case com o vídeo perfeito que a gente tá montando. Só que eu quero te chamar a atenção pra algumas coisas que podem facilitar o teu processo de escolha de músicas pro seu próximo vídeo. Primeira coisa que você tem que entender é qual que é o papel da música no vídeo que você tá produzindo. Ela é um fio condutor ou ela é um preenchimento? Qual que é a diferença dos dois? Quando a música é um fio condutor do seu vídeo, ela faz parte da história. Ela dita o ritmo, ela gera emoção, ela é como se fosse um personagem do seu vídeo ou às vezes até um protagonista, dependendo do tipo de vídeo que você tá fazendo. Se o seu vídeo precisa de música pra conseguir passar alguma emoção que só as imagens não conseguem ou que só o diálogo não consegue, então sim, a música é o fio condutor do seu vídeo. Um exemplo muito claro disso é do filme Baby Drive, onde a música tem um papel importantíssimo pra conduzir toda a história e tem até uma relação ali com o personagem principal. Pra mim esse filme é tipo assim, essencial que você assista se você se considera um editor. Mas por outro lado, a sua música pode ser um preenchimento, que ela tá ali pra não deixar um silêncio absoluto ao longo do vídeo. Ela pode até ajudar a gerar alguma emoção, só que esse não é o papel principal dela. Ela depende do que tá sendo falado e do que tá sendo mostrado pra que se tenha alguma emoção. Quer ver um exemplo bem besta? Novela. Toda cena de novela tem uma música tocando. Raramente fica um silêncio absoluto, né? E tipo assim, a gente não tem ideia do que tá tocando. Às vezes é só um violininho de fundo, um pianinho, só que tem alguma coisa tocando. Vídeo do YouTube é a mesma coisa. Você não consegue identificar que música que é, mas ela tá ali pra gerar uma descontração, às vezes pra causar suspense. Mas você consegue perceber que ela tá ali só pra dar aquele empurrãozinho e não pra ser a emoção em si. Mas olha, não importa qual seja o papel da música aí no seu próximo vídeo. Pra você escolher suas músicas, tem algumas coisas que podem te ajudar. Meu primeiro conselho pra você é use um bom banco de músicas. As musiquinhas desses sites gratuitos, tipo a própria plataforma do YouTube, são até ok pra você começar. Só que se você quer fazer conteúdo, vídeos de qualidade, cara, você tem que ter um banco de músicas bom. Eu particularmente uso e gosto muito do Artlist. Eu já usei vários outros que eu simplesmente não curti. Uns porque tinha muito pouca música, outros porque as músicas eram muito parecidas, ou porque as músicas não tinham qualidade mesmo, sabe? E na minha opinião, o Artlist tem qualidade e várias opções diferentes. Sem contar o fato de que eu pago mensalmente em vez de pagar por música. Na verdade eu pago anualmente, né? Porque eu tenho assinatura que dá acesso a tudo do Artlist. Que eles têm efeitos sonoros, têm vídeos, templates, plugins, tem um monte de coisa lá. E eu pago pra ter acesso a tudo. Mas beleza, você tem um banco aí à sua disposição. Segundo conselho que eu te dou é pesquise as músicas por mood, em vez de pesquisar por estilo. Muita gente, quando entra num banco de músicas, corre direto no estilo que mais gosta, né? A pessoa abre o banco de músicas e já vai correndo na categoria de hip hop ou de rock, porque é o estilo que ela ouve no dia a dia. Só que às vezes, o vídeo que você tá editando ia combinar muito bem com um samba, ou sei lá, uma música clássica. Às vezes, você misturar diferentes estilos de música num mesmo vídeo vai gerar um contraste tão legal no áudio, mas você tá perdendo essa oportunidade porque você só põe os estilos que você gosta. E aí? Por isso, minha recomendação, você primeiro entender qual sensação que você quer passar no vídeo que você tá construindo. E aí sim, você entende essa sensação e vai lá na pesquisa do teu banco de músicas e procura pela sensação que você quer passar. Eu gosto do Artlist porque lá tem um monte de sensações diferentes, né? Tem músicas felizes, engraçadas, músicas épicas, poderosas. E tipo assim, às vezes eu nem sei exatamente qual que é a sensação que eu quero passar, mas só de dar uma navegada nesses moods diferentes eu consigo sacar Pô, eu preciso de uma música que se encaixe aqui, ó, no dramático. E eu tava achando que eu precisava de uma música que era épica. Não. Então você dá uma navegada e ouvir um pouquinho das músicas em cada uma dessas categorias, te ajuda também. Terceiro conselho que eu te dou é usar uma ferramenta que tem no Artlist e tem em qualquer outro banco de músicas que se preze, que é a ferramenta de músicas similares. Cara, quantas vezes eu doplei numa música e aí eu falo Nossa, é quase isso, mas ainda não é isso. Isso já deve ter acontecido com você. E aí o que eu faço? Eu simplesmente clico no botãozinho de músicas similares e o Artlist me mostra as músicas diferentes que tem ali com essa mesma pegada, só que são músicas diferentes. Se o seu banco de músicas não tiver essa opção de similaridade, outra coisa que eu costumo fazer também é entrar dentro do perfil do artista que criou essa música. Ele normalmente tem músicas parecidas com essa, usando instrumentos parecidos, numa pegada parecida. Vale bastante a pena. Inclusive, às vezes você vai acabar encontrando artistas tão legais ou tão interessantes que você vai querer ouvir as músicas deles fora do banco de músicas. Isso já aconteceu comigo aqui no Artlist. Eu já baixei música, coloquei no meu Spotify, porque eu gostei da música. Acontece. E o meu quarto conselho pra você é, se você tá em dúvida se a música vai casar ou não vai casar, cara, a melhor coisa que você faz, baixa a música e coloca no vídeo. Óbvio que você não vai finalizar o vídeo com a música aleatória, mas faz o teste. Às vezes você ouve a música e você fala, hum, não sei se é isso, mas aí você baixa a música, coloca na timeline e você vai ver que as coisas vão se conectar e, pô, era essa a música mesmo. Você não precisa gastar mais três horas ali tentando encontrar uma música diferente. E no fim das contas, você também vai precisar do meu quinto conselho, que é o seguinte. Aprender a editar no ritmo da música do jeito certo, tá? Não é só marcar a batida e sair colocando os takes ali no mesmo ritmo. Inclusive, pra te explicar isso melhor, eu fiz uma masterclass lá na Merckstorm Academy, que é uma das masterclasses de edição que a galera mais curte. E nessas aulas eu disseco o filme Baby Driver e te ensino a usar as mesmas técnicas que usaram no filme pra você construir o seu vídeo baseado na música. E também te ensino a identificar o ritmo de músicas que, pô, são muito difíceis, que não são aquelas batidonas que a gente consegue ouvir o tempo todo. Vale bastante a pena e essa masterclass tá disponível pra todos os assinantes da Brainstorm Academy. Você pode fazer a sua assinatura acessando o primeiro link da descrição e você vai ter acesso à masterclass de edição no ritmo da música, além de todos os meus outros cursos de edição de vídeo, After Effects e muito mais. Dá uma olhada que vale a pena. E com esses conselhos todos, eu tenho certeza que daqui em diante você vai conseguir escolher as suas músicas com mais agilidade pra deixar os seus vídeos ainda mais incríveis. E aí na tela tem mais um vídeo sobre como você pode usar as músicas a seu favor durante a edição, beleza? Clica aí pra assistir. Meu nome é Matheus Ferreira, foi um prazer estar com você aqui hoje. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!